Fala meu povo! Beleza? Recebi um vídeo agora que é difícil acreditar que o que o policial fala é verdade. Antes eu vou ler a matéria do Gazeta Brasil que diz o seguinte Ok. Até aí, mais um dia comum nas favelas do Rio de Janeiro. O interessante do vídeo e que vocês vão ver em seguida é que o policial fala que a ONG é de Luciano Huck. Pois é. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Foi o policial que disse. Mas não é Luciano Huck que é contra o armamento, contra as armas? Mas, ao mesmo tempo, toda a sua família é protegida por carro blindado e homens armados? Enfim, tirem as suas próprias conclusões quando verem o vídeo e deixem aí nos comentários que eu estou curioso para saber o que é que vocês acham dessa história. Roda o vídeo! Tira isso do plástico, tira isso do plástico que fica novo ali. Quanto tem ponto 50? Ponto 50, uma ponto 30. 7,62 à vontade. 5,56. Autor de aproximadamente 10 fuzis. Muita munição. Fala para ele entrar. Para vir aqui na ONG do Luciano Huck. Isso aqui é a ONG, olha. Suposta ONG, olha. Para quem tinha dúvida que essas organizações estavam associadas ao tráfico de drogas, está aqui uma prova irrefutável. Não só associadas, mas auxiliam no tráfico. Escondendo armas e escondendo o procurador da justiça.